Música Aplicação de multa no valor de R$ 55 mil para pessoas que forem condenadas por crime de pedofilia É o que prevê o projeto de lei de autoria do deputado Március Machado, que foi aprovado em plenário e que agora segue para sanção do governador Conforme a proposta, a multa deverá ser aplicada aos condenados somente após o processo ter transitado em julgado Ou seja, com sentença definitiva e sem possibilidade de novos recursos O projeto de lei também prevê o reajuste anual da multa Esse projeto é importante porque nós temos infelizmente pessoas totalmente fora de juízo que fazem mal para uma criança Então após o trânsito em julgado, ela será multada em R$ 55 mil Esse dinheiro vai para o FIA, que é o fundo da criança e do adolescente, para tratamento da psique dessa criança e da família Então é muito importante esse projeto e nós avançamos no que tange ao combate contra essa pedofilia Que realmente é fora de qualquer contexto e que está num lado escuro da força muito pesado